Música Olá colegas da Justiça Federal, tem início agora mais uma edição inédita do programa Primeira Região na TV. Acompanhe os principais destaques da semana. Do dia 28 a 30 de novembro aconteceu a segunda etapa do treinamento sobre o novo sistema de contas a pagar e receber, o CPR, que faz parte do CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira. Durante este período, 44 servidores de toda a Primeira Região realizaram um treinamento que ocorreu no Conselho da Justiça Federal em Brasília. No dia 3 de dezembro, no Salão Nobre, aconteceu a Missa de Natal do TRF da Primeira Região, como parte das comemorações de encerramento do ano. A missa foi celebrada pelo anúncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello, e prestigiada por magistrados e servidores. Já no dia 4, o presidente Mário César Ribeiro reuniu-se com o coordenador do mutirão judiciário em dia, juiz federal Miguel Ângelo Lopes, para discutir a prorrogação do mutirão, que tem por objetivo julgar 53 mil processos em cumprimento à meta 2 do CNJ. A Força-Tarefa, até o momento, já julgou 44 mil 961 processos, restando apenas 8 mil 471. Segundo o coordenador do mutirão, será necessário mais sete meses de trabalho para cinco turmas suplementares das sete existentes, para poder zerar o acervo remanescente. De Paraná, no estado de Rondônia, ganha mais uma vara federal. É a segunda da cidade e vai atender a população de 34 municípios da região. Confira na reportagem. Criada há 35 anos, de Paraná tem hoje quase 120 mil habitantes. agronegócio, comércio, indústria e serviços movimentam o segundo maior produto interno bruto de Rondônia e geram demanda para a Justiça Federal. Aqui há uma série de demandas, é uma região estratégica. Aqui, por exemplo, temos questões agrárias, ambientais, mesmo criminais. Aqui é uma rota importante para o restante do Brasil. E, agora, é importante, principalmente, para o judicionário de mais baixa renda, aqueles clientes dos Juizados Especiais Federais, que precisam valer os seus direitos mais fundamentais, por exemplo, direitos previdenciários, aposentadorias rurais, auxílios doença. E estes serão muito bem atendidos com a nova vara de Juizado Especial Federal, que será instalada aqui, juntamente, de forma adjunta com esta segunda vara. Para dar conta de tudo isso, é que foi criada a segunda vara federal na cidade. A inauguração foi ao som da Associação dos Amigos da Orquestra, entidade sem fins lucrativos que leva a educação musical às escolas públicas da região. Os trabalhos da nova vara federal já começam em ritmo acelerado. A subseção vai receber metade do acervo, mais de 13 mil processos que tramitam na primeira vara de Rondônia. O estado de Rondônia tem 52 municípios, e 34 desses municípios estão vinculados à subseção judiciária de Giparaná. E nós tínhamos apenas uma vara. E hoje nós recebemos essa segunda vara federal, que vai permitir uma prestação de um serviço melhor, que os processos possam ser julgados com mais apidez, em favor de uma comunidade que anseia por justiça. Para o prefeito da cidade, as varas trazem não só a garantia de direitos para o cidadão, mas também desenvolvimento. É a consolidação do processo de crescimento e desenvolvimento que vem sofrendo no interior do estado. E sob a liderança do município de Giparaná. O movimento econômico que isso traz também é de suma importância. 13 novos servidores já tomaram posse e estão preparados para atender os moradores da região. Eu espero que nós, como agentes que somos, empreguemos todo o esforço que nós utilizamos para conseguirmos passar nesse concurso no nosso trabalho, com afinco, com dedicação. E as novidades não param por aí. Durante a instalação da subseção de Giparaná, o presidente do TRF da primeira região já anunciou a criação da terceira vara de Rondônia, em Vilhena, prevista para agosto do ano que vem. Durante o evento, o presidente do TRF da primeira região, desembargador federal Mário César Ribeiro, falou sobre a importância da ampliação da subseção de Giparaná. É uma justiça que está próxima do cidadão mais carente, porque antigamente os cidadãos carentes não tinham condições de ir até a capital federal para buscar o seu direito. E hoje a justiça federal está perto do cidadão. Veja agora a agenda da semana. Dia 11 de dezembro, o presidente Mário César Ribeiro participa da solenidade de entrega do terceiro prêmio conciliar é legal, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O TRF da primeira região foi vencedor do prêmio na categoria Justiça Federal, por ter alcançado o maior número de acordos celebrados durante a Semana Nacional de Conciliação de 2012. Com o índice de 80,15% de pacificação da Justiça Federal, a solenidade acontecerá no plenário do Conselho Nacional de Justiça em Brasília, às duas da tarde. O programa de hoje fica por aqui. Não se esqueça, semana que vem temos um novo encontro. Até lá! Legenda Adriana Zanotto